Música 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 Ficou pequeno. Ficou pequeno. Na minha ordem é o tipo de leão, eu cria o bairro para ombrando. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. As coisas do mundo ou não? Não, eu não. Sim. Você não é? É, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é isso?